Música Olá princesas lindas, tudo bem? Oi amor Estamos aqui em Maceió, viemos de carro E agora estamos indo passear na praia do Gunga A gente é linda a praia E a gente está indo agora, a gente não sabe o caminho Sabemos que é no litoral sul E o mar daqui é maravilhoso É bem verde água assim Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar Não, não dá pra mostrar Não dá pra mostrar A gente está aproveitando esse feriadinho daqui Pra poder dar uma esticadinha Que é feriado prolongado Porque o mês que vem a gente comemora 5 anos de casado 5 E aí a gente está aproveitando pra dar uma passeada aqui E já aproveitar esse feriado pra viajar Então vamos lá A gente está querendo fazer passeio de buggy Então vem comigo Música Princesa, estamos chegando E olha essa imagem Que coisa mais linda Olá, estamos aqui no mirante do Gunga Oi gente Você está fazendo um vídeo? Gente, estamos fazendo um vídeo aqui Gente, isso aqui é mentira Não pode ser verdade isso Princesas, acabei de chegar Olha isso aqui Gente, olha isso aqui Quem aguenta uma beleza dessa? Gente, é o Nordeste Bem-vindo ao Nordeste Vamos passear e eu vou subir aqui É bem legal Aqui indo ao caminho da Praia do Gunga Tem um mirante E você paga 2 reais Pra tirar foto aqui nesse lugar lindo Então vamos subir Bora lá subir Olha aqui gente É muito linda Amor, pega minha bolsa por favor É muito linda Olha isso Olha a cor desse mar Estou encantada Vou ficar aqui Fica aqui Topo Mudar para Maceió rapidinho Olha lá gente Música 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 Estou aqui no Mirante do Gunga e tem várias barraquinhas com várias coisas lindas e olha que eu comprei, acabei de comprar essa viseira linda, rosa, que eu adoro, aqui na barraquinha. Então bora agora para a Praia do Gunga, vem comigo! Estamos chegando aqui na Praia do Gunga, se você está hospedada em Maceió, demora mais ou menos, quantos quilômetros mesmo, Vitor? 30 quilômetros. 30 quilômetros e aí você pode subir no Mirante do Gunga, que a gente acabou de tirar as fotos, e aí você desce uma ladeira e já está na praia. A gente teve que pagar para entrar aqui no estacionamento agora, the hell, e aí a gente tá chegando aqui e tá balançando muito e vocês com a mão fica tonta e eu vou desligar, já gravo mais, beijo! Tchau! 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 Hashtag Bora Lá, vai entrar de quadriciclo parceiro, vamos que vamos! Tchau! a gente vai primeiro nas falésias e depois na água doce então vem com a gente eu estou com medo porque meu marido é abusado gente, olha essa paisagem olha lá amor, que legal ai meu Deus ele está no fim ele está no fim ele está no fim segura olha olha para frente olha a camisa está no fim de mão adoro o nordeste o nordeste é a liberação olha a camisa que tem olha aqui está coisa boa a pista de um mar é forte e nossa, é uma pesada é uma pesada é uma pesada a noite meu marido é abusadinho assim curte ele estou assistindo o mar olha aqui ai meu Deus olha meu Deus olha meu Deus um bocadinho da saúde felizes e estamos de caça ma... ahh beijo Everybody O Júlia ficou adrenalina sem adrenalina? Filma ele aí, filma ele aí. O guia aí com a gente acompanhando. Olha o guia! Olha o que é isso aí galera. Obrigado por assistir. Por essa peça. Te guardo com a cala. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Compreensão também. Eu me entendi essa. Compreensão também, gente. Né? Tem isso aí que é bom, galera. Tá bom aqui, ó. Uh! Uh! Princesa, cheguei aqui na Falesa. E é lindo! É de babá. Olha isso daqui. É... Falesa são areias coloridas. Tem o próprio mar. Tem o vento forte. Aqui era o mar. Vê se pode. O lugar é lindo! Lindo, lindo, lindo. Tô de bola, né meninas? Então, bora se aventurar nesse jipe. E vamos agora tomar um banho na lagoa. Que delícia! Porque eu estou morrendo de calor. Vamos! Tchau, Falesias! 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 Tchau, Falesias!